É meus amigos, com essa onda de vazamentos que tem rolado por aí, Mortal Kombat tá sempre no foco de muita coisa que tá acontecendo que a gente traz aqui no canal Street Fighter 6 agora teve seu anúncio há pouco tempo, né, e ele não podia deixar de entrar nessa onda, né galera Então, hoje nós vamos comentar aqui de um vazamento que tá rolando aí pela internet afora E a galera tem comentado aí nos fóruns e sites relacionados a Street Fighter, a comunidade Street Fighter tem falado sobre isso Com relação aí a personagens, possível data de lançamento e mais Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e saudações, né Delisa Eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um videozinho agora da Street Fighter, nesse canal delicioso Então vamos lá, minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, que eu já tô com a notícia devidamente preparada aqui pra gente poder começar a acompanhar o que que tá rolando Seguinte, eu tô no site do Event Hubs aqui, que pegou essa imagem que tá circulando por aí E eles já trouxeram aqui um texto já descrevendo algumas dessas informações, trazendo pra nós, né, detalhando o que que tá acontecendo Vamos lá, eu vou ler tudo na íntegra pra vocês e depois a gente comenta um pouquinho em cima disso Nos últimos dois dias, várias pessoas receberam um e-mail com novas informações de Street Fighter 6, incluindo sua lista, sinopse da trama e data de lançamento E tudo parece estranho barra suspeito Mesmo que o e-mail postado pareça bastante oficial e legítimo à primeira vista, há muito sobre ele que levanta dúvidas quando se olha um pouco mais de perto Esse suposto vazamento conta com uma lista de 17 personagens apresentados ali, né, no Street Fighter 6, com lutadores como Ryu, Ken, Alex, Shan, Chun-Li, Sakura, Rashid, Laura, Akuma, Yang, Yun, El Fuerte, Abel, Gai, Cody, Adon e Manat Embora Luke, que estava com destaque no trailer, esteja ausente Enquanto muitas das escolhas são óbvias se poder retornar, existem algumas escolhas mais curiosas entre elas Que instantaneamente levantam bandeiras vermelhas como Adon e Gai Que foi meio que substituído por seu mestre Zeco em Street Fighter 5, isso realmente aconteceu, né E um dos guerreiros mundiais mais odiados da história, que é o El Fuerte Que realmente muita gente ali na época do Street Fighter 4 Eu lembro que a comunidade reclamou bem desse personagem, que eles não curtiram muito e tal Apesar de que ele era meio engraçadinho assim, sei lá, mas eu também não agradei tanto assim não Observe também que Ken Masters é o único personagem listado com o sobrenome Apesar de Sakura, Shan e Laura terem nomes de família canônicos também Quanto ao enredo, a única informação relevante que ainda não sabíamos é que Street Fighter 6 Se passa 16 anos após os eventos de Street Fighter 3 Pois é, e aqui ó, eles trazem a imagem com essas informações e tudo Falando aqui no Summer de 2022, o Release Date, que é a data de lançamento O que eu achei um tanto quanto estranho, porque no Summer de 2022, que é esse ano ainda, né Eles falaram sobre trazer mais informações do jogo No Summer, eu lembro que eles comentaram isso depois, entendeu Naquele teaser lá do Street Fighter e tal, aparece lá no finalzinho Isso seria um grande salto para frente na linha do tempo Que a série realmente não tentou antes E embora Ryu e Luke pareçam mais velhos no teaser É difícil acreditar que o novo protagonista estaria em seus 30 e poucos anos, pelo menos Há mais do que uma chance decente de que Street Fighter 6 incluirá algumas travessuras De viagem no tempo criadas na história de Street Fighter 5 de Rose Mas 16 anos parece muito tempo para G e Gil estarem correndo por aí fazendo as suas coisas Algumas outras esquisitices do e-mail incluem o jogo com uma data de lançamento listada Para o verão de 2022, é o que eu acabei de mencionar E o mais rápido que esperamos ver o lançamento, no caso aqui está traduzido ao pé da letra Então está meio esquisito Então eles falam aqui que eles esperam, na verdade, ver o lançamento de Street Fighter 6 Em algum momento ali no início de 2023, entendeu O que poderia dar alguma credibilidade, no entanto É que o e-mail mostra o que pode ser a arte da capa de Street Fighter 6 Que é isso daqui, mas eu acho que não é Porque é uma montagem meio esquisitinha, meio estranha Inclusive essa imagem aqui mesmo é uma imagem do trailer lá, do teaser Que eles pegam o Ryu lá meio que cabeça baixa e tal Eles até comentam aqui O problema com isso é que as imagens de Ryu usadas fazem parte do teaser trailer Então poderia facilmente ter sido montada por um fã ou troll tentando chamar a atenção A parada é a seguinte, mano Aqui tem mais algumas informações, mas nada tão bombástico para a gente poder comentar O foco mesmo, o cerne da parada a gente já mencionou aqui nesse texto, nesses pedaços aqui Mas assim, alguns pontos para a gente poder trazer aqui de comentário Eu acho que esse vazamento aqui está um tanto quanto estranho mesmo, realmente Principalmente por algumas informações erróneas, né? Tipo o release date aqui com o Summer de 2022, eu comentei aí, né? É onde eles prometeram trazer informações sobre o jogo Não é exatamente uma data de lançamento do jogo Mas com relação à lista de personagens, né? Muito me estranha realmente o Luke não estar aqui Como foi mencionado lá no Street Fighter V, quando eles anunciaram o personagem, né? Naquela época lá E agora ele apareceu no teaser e tal Ele tem que estar, ele vai estar no roster principal Sem sombra de dúvida Porque senão os caras não teriam feito todo esse marketing Ter dado toda essa atenção aí Pro Luke no Street Fighter V e também no teaser do 6, entendeu? Então realmente essa lista sem ele não faz muito sentido E eles ainda comentam sobre levantar a bandeira vermelha aqui, ó Pra personagens como Adon e Guy Eu não levanto a bandeira vermelha pra esses dois personagens, não Até porque os dois são muito legais São muito daoras E eu senti falta do Guy Apesar do Zeku estar lá, como eles mencionaram aqui Pô, mano, eu curto muito o estilo do Guy, entendeu? Não é só a questão do gameplay Eu gosto do personagem como um todo E o Adon também, mesmo que ele seja a contraparte, vamos dizer assim Do Sagat, né? Que ele luta também, Muay Thai, essas coisas assim É um personagem muito daora E essa questão da comunidade não ter gostado tanto de personagens assim Eu não sei o quanto isso influencia na decisão da Capcom De colocar ou não algum personagem Pode ser que pese bastante Pelo menos a Netherrealm aí, né? No Mortal Kombat X Obviamente é uma empresa totalmente diferente Com pensamentos diferentes A galera não curtiu tanto Por exemplo, a Dvorah no Mortal Kombat X Ainda mais que ela matou a Milena Mas ela voltou aí no Mortal Kombat 11 Eu acredito que eles podem tentar Pra poder mudar a visão da comunidade, não sei Trazer o Elf Werther repaginado de alguma maneira Mas realmente ele é um personagem que ficou meio assim, né? Gostei também muito, não A questão do nome aqui que eles mencionam Do K-Masters Eu não acho que seja uma coisa assim Pra poder invalidar alguma informação, entendeu? Pode ser que eles simplesmente tenham colocado K-Masters E esqueci de colocar o resto Mas é o que eu tô falando desde o início Eu não acho que isso daqui seja uma parada verdadeira Porque realmente tem muitas informações estranhas aqui Essa parada do Summer 2022 Pro Release Date Que é a data de lançamento Tá zoado, tá errado Porque eles disseram que no verão desse ano Eles vão trazer mais informações pra nós Eles devem mostrar gameplay, essas coisas assim Falar sobre a questão dos consoles e tal Eu acho que do meio do ano pro final Eles devem trazer mais informações E marcar esse lançamento Acredito eu, realmente Pro início do ano que vem Sei lá, mano Fevereiro Março Alguma coisa do gênero Eu ainda acho que Street Fighter VI Não chega nesse ano E com relação à história, né? Que eles tão falando aqui dela se passar 16 anos após Cara, realmente é um tempo muito longo E essa questão aqui de viagem no tempo, cara Tem que tomar muito cuidado ao fazer uma coisa dessa E eles incluem isso em Street Fighter Eu acho que é uma parada meio que surreal, né? A linha do tempo de Street Fighter Ela já tem seus percalços aí, né, mano? Porque tem jogo mais atual Onde eles pegam a linha do tempo Que é antes de um jogo que já saiu Alguma coisa do gênero assim Então eu acho que incluir viagem no tempo Como eles tão mencionando aqui E acredito que a Capcom não faz isso não, mano Eles não vão pra esse lado não Porque não faz sentido até É um jogo que não tem uma pegada Tão focada na história assim Tão grande Como, por exemplo, o Mortal Kombat faz Mas tudo é possível, né, mano? Não sei o que os caras tão pensando Eles tão repaginando Eles tão refazendo, né? O Street Fighter E agora com uma nova pegada Gráficos mais realistas e tudo mais Então sabe-se lá O que mais esses caras podem querer mudar Mas é isso, minha gente Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Aproveitei poder trazer aqui Um pouco da minha opinião Com relação a tudo isso Que foi falado aqui no e-mail Esses pontos levantados aqui Pelo site do Event Hubs Espero que vocês tenham curtido aí Obviamente agora Eu quero saber de você aí Querido espectador Que tá assistindo agora O que vocês acharam Dessas informações Que foram passadas aqui, cara? Vocês acham que algumas delas Podem ser verídicas? Sabe? Alguma coisa pode fazer sentido? O que vocês pensam Desse salto aí Na história de 16 anos? Essa lista, né Desses personagens aqui Fazem algum sentido pra vocês? Alguns deles aqui, pelo menos Porque alguns aqui Pra mim realmente Não fazem tanto Como o próprio Alfuerte Mas alguns aqui Realmente são bem interessantes Que não estavam no jogo anterior De retornar agora Pro Street Fighter 6 Deixa aqui embaixo Nos comentários, pessoal Vou adorar a opinião de cada um E não se esqueça Novamente de deixar o seu likezinho Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E... Fomos, meus amigos Tchau 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 Tchau